O Leão da Ilha é o primeiro clube em Santa Catarina a realizar o teste completo do coronavírus em jogadores e funcionários. Segundo o médico do Havaí, Dr. Luiz Fernando Funchal, essa testagem faz parte de um investimento do clube, como parte do protocolo elaborado para a retomada das atividades do futebol. O resultado dos testes fica pronto em 72 horas. Além dos testes, o Havaí cumpriu mais uma etapa do processo de sanitização na ressacada. Enquanto os jogadores aguardam a liberação para a volta dos treinos físicos no estádio, eles seguem realizando as atividades em casa. Para a gente nunca é fácil ficar dentro de casa, mas os treinos, como vocês podem ver, continuam em uma intensidade muito alta. Isso é muito importante para a gente, para a nossa volta também. Então a gente espera que isso resolva o mais rápido possível, porque a gente está com muita saudade de poder jogar, de poder treinar, de poder ver os nossos companheiros, de poder voltar para casa.